Vem, mamãezinha Quero te abraçar Permita a minha alma esta alegria Quero pensar e até sonhar Que para sempre tu serás minha Eu não queria chorar ao te abraçar Mas minhas lágrimas são de emoção Vem, mamãezinha A gente chora de alegria Ao sentir o palpitar do teu coração Hoje é teu dia E eu te amo tanto Oh, minha mamãezinha Eu cresci Mas não esqueci O teu amor E os teus conselhos dados Jesus Muito obrigado Pelo meu lar E por tudo O que me testes Quero sempre A Jesus Amar E louvar Amar 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 Amém.